Olá, pessoal! Hoje estamos com o jogo da gatinha! Olha, gente, ela já acabou de nascer. Minha mãe hoje não vai estar fazendo vídeo comigo hoje. Hoje eu estou fazendo vídeo sozinha. Então, bora lá! Aí, gente, sabe aquelas coisas? Tudo que ela quer, a gente tem que fazer. Uma hora ela vai ganhar uma coisa de se maquiar, coisas assim. Ela tem um ano de idade, gente. Olha, gente, vou escovar os dentinhos dela. Bora lá? Eita! Eita, não escovei direito, oi? Gente, olha, isso daqui não é para puxar esses verdinhos, não. Só para puxar aquelas sujeirinhas aliconoídas. Escovei para fazer este. Vocês viram alguma coisa assim? Preto nela? Gente, vocês falam para mim que eu dou banho nela. Ai, desculpa, gatinha. Olha lá! Gente, começa pelo sabão, porque a sua água não vai ir. Quando aparecem as suas moedas, quer dizer que a gente tem que parar. Quando ela vai ser grande, ela vai ficar esfregando. Gente, ela tem um soninho. Eu acho que eu vou fazer umas reformas aqui. Esse jogo é legal, Luísa. Ela está dormindo um pouquinho. Dê um nome à gatinha. Ângela, está ótimo. Ângela, o nome da minha gatinha também é Ângela. Só me desabaixei. Já fez dois anos. Novas figurinhas. Quero figuras. Este é o seu álbum de figurinhas. Consiga figurinhas para ganhar recompensas. Você tem figurinhas novas. Batom. Pedaço de um carro. Gente, estão todos separados. Essa é rara. Outra rara. Quando tem esse barulhinho, não tem nada. Outra rara. Nossa, parabéns, Luísa. Tem muita essa rara. Gente, se vocês veem os números dessas cartinhas, você me conta, hein? Coloca aí no número 7. Gente, o gatinho machucou o dedinho. Um amigo da gatinha. Um amigo da gatinha, não é mãe? Um 17. Está aqui embaixo. É rara. Um 19. Cadê o 19? Gente, esses que estão roxinhos assim, são raros, tá bom? São raros. Nossa, muito legal. Gente, ela quer dançar, gente. Parece que tem mais cartinha ali, eu acho. Não, não tem não. Vai ter que jogar, então. Gente, ela está querendo dançar, gente. Então bota ela para dançar. Eu não sei como é que é isso. Esse aqui, ele... Olha, esse aqui ela praticando, ó. Ela praticando. Espera. Espera. Ó, tem esse aqui grátis. Vamos ver um vídeo. Sim, porque eu quero essa estrelinha. Minha mãe saiu de novo. Agora você... Vai ser o show de você, menina. Opa! Opa, tia! Gente... Acabei. Quem vai querer mudar o jardim? Ou trocar a roupinha dela? Ei! Vai trocar a roupinha! Vai trocar a roupinha! Ui! Bora maquiar ela? Gente! Oi, gente! É difícil ela! Ela fica chorando! Por enquanto ela não chora! Só que ela fica... Gente! Eu não tenho nenhuma coisa! Ai, não! Vou ter que ficar desse jeito mesmo! Bora colocar um cabelinho nela, gente? Claro, né? Claro, claro! Ela não pode ser careca não! Vai ficar careca mesmo! Deixa! Deixa! Ela ficou bonitinha! Então, agora, bora lá! E aí... 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 Tchau, tchau